Olha, o pessoal da P2 prendeu três pessoas acusadas de tráfico, foi na zona norte da cidade. Foi depois desta abordagem neste veículo, o Celta, que os policiais militares da P2 acabaram apreendendo um adolescente de apenas 14 anos de idade. E junto com ele, dois maiores. São eles, o Tiago Rodrigues Ferreira, 27 anos, e o Tiago da Silva Santos, 20 anos de idade. O menor também foi trazido aqui para a delegacia do adolescente. Muita droga apreendida. No trabalho continuado da P2, ali da Quarta Cia, a gente recebeu informação, dando conta que o Tiago, proprietário de um veículo Celta, estaria entregando drogas ali no Jardim Everest e nas mediações ali da zona norte. Na manhã de hoje, a gente passando pelo local, a gente visualizou esse veículo Celta, que estava passando ali próximo ao residencial do café. Efetuamos um acompanhamento visual desse carro e a gente percebeu que ele chegou em frente a uma residência ali, um local onde a gente já tinha informação que lá era um ponto de venda de substância entorpecente. A gente visualizou ele saindo desse veículo com o objeto em mãos e foi até onde havia dois moradores. Nesse momento, a gente optou pela abordagem e a gente veio localizar aí toda essa droga. Tiago, tem participação nesse tráfico aí, Felipe? Não é melhor se defender, falar que você não tinha nada a ver? Sabe que quem cala consente, né, filho? Daí, Tiago, tem alguma coisa para falar, filho? Não quer falar nada? Quem cala consente, né, filho? É o menor que é o traficante e vocês que estavam lá na boca? Não quiseram os maiores, não quiseram a conversa não, né? Mas os três foram levados para a delegacia do adolescente e para a autoridade policial definir o que acontecerá com os três.